E aí pessoal, vamos lá para a minha primeira transmissão aqui na CIT. Hoje com o futebol gás, vamos ver o que vai rolar. Vamos lá pessoal. Eita que está demorando. Cadê o pessoal? Vamos lá. Foi. Foi. Ok. É o da bola que roda. Beleza. Vamos lá. O truque desse aqui pessoal, é uma esponja no sentido oposto ao do bagulete. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou esse aqui. Laranjinha listadinha. Ujuuu. Oui. 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 Opa Levanta, cara Meu Deus, mas que cara Ah não, assim não ia dar Eu tô por último Eu tô por último Repara, mano Ah não, ah não Mas eu tô muito ruim Eu tô muito ruim Só com você Ok Ah não, caí no buracola Sai, sai Ah não, quem cai aqui já era Quem cai aqui já era Já foi Já foi, já foi Todo mundo já entrou, menos eu Ah, eu tô por último Ok, sai Não quero nem ver Não quero nem ver Vou tentar de novo Esse jogo me dá raiva Ai, tá bom Tá bom Já entendi Ah, eu tô com a parte de novo Ah não, tá com a parte Eu tô com a parte de novo Vou dizer rápido É rápido Não, não 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 Vamos E aí Não ah não, não esqueci vamos lá, ah acabou, ok, entendi esse é o ventilador já esqueci o ventilador gente, essa música é um jogo irritante ah, pelo menos eu tô na frente aí eu gostei, aí eu gostei bora lá bora que mentira, cara eu falei, que mentira jogamento de mentira muito, galera vai, sai fora cachorrinho vou cargar mesmo ok, tá bom, tá bom você quer me mandar por cima, é isso? não sei, não sei, não sei, não sei só vai, só vai boa, boa boa ah 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 eu nem vou tentar por ali porque é possível eu vou tentar por aqui e aí fora ah vocês viram vocês viram isso que sacanagem que sacanagem o cara vem lá do espaço empurra minha busamba pra fora do negócio ah não aqui não dá ah 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 Não! Ah! Não! Ai! Esse jogo é muito irritante! Como é que vocês conseguem? Esse jogo é muito irritante! Vai! Vai! Eu não quero fazer isso! Eu não quero fazer isso! Eu não quero fazer isso! É a última vez que eu não chamei esse jogo! É uma vida que eu já tenho dinheiro mesmo! É uma vida que eu já tenho dinheiro! Eu não quero fazer isso! Eu não posso fazer nenhum! Eu tô voando! Eu não consigo passar nenhuma fase! Tragédia! Tragédia! Olha lá! Demora! É, ainda demora Vai, gata Não é normal isso não Vai, meu filho Meu Deus, mas sempre para nesses 56 E quem quer saber de 56 Ah não, de novo Vai Dessa vez eu preciso, tá É uma questão de honra Concentra Concentra Ok O giro da morte Chega na chegada Chega na chegada Perfeito Vai 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 Meu Deus, quanta gente Não dá nem pra frente, cadê eu? Cadê eu? Manelinho empilhando Vai Vai Não vai Não Vai 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 Aí Boa Aí Isso Aí Isso aí Pula Pula e agarra Pula e agarra Pula e agarra Pula e agarra você consegue Pula Pula e agarra você consegue Pula É um inutil Pula e agarra Criatura Ótimo Ótimo Agora vai ficar levando chapuletada Até quando? Isso Me joga pra lá Boa, me jogou pra lá Aí sim eu vi vantagem desse negócio Aí sim eu vi vantagem Ótimo Vai Vai Ótimo 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 Nenhuma 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 chance de ganhar esse jogo Ótimo 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 Eu já entendi Eu já entendi Ótimo Eu não quero mais brincar Nesse jogo Eu não quero mais brincar desse jogo Eu não quero mais brincar desse jogo Eu não quero mais brincar desse jogo É muito bem Obrigada Pra você que me assistiu E se você me assistiu Não perdeu muita coisa dessa vez E Queria dizer galera Que eu perdi que voltar com os jogos mais interessantes que eu comprar A verdade eu to testando né O meu streaming aqui Minha realidade E Espero em breve voltar com os jogos Muito mais Se tiverem gostado desse jogo Bota aí Eu nem reclamo Tá certo? Brigadão gente Te beijo Tchau 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 Tchau